Hoje o Evangelho de São Mateus vai tratar de um dos pontos mais importantes da vida espiritual. Preste muita atenção. Nunca vou me esquecer de uma experiência no cuidado com os jovens. Um dia, estando disponível para atendê-los, conselhos, etc., enquanto sacerdote, havia uma fila de alguns, uns quatro ou cinco. Conversas rápidas, eram mais conversas habituais. Veio um e disse, padre, eu tenho muita dificuldade. Eu falo demais. Eu sou muito espalhafatoso. Eu não consigo controlar a minha língua. Eu, numa conversa com os outros, não consigo ouvir. Eu estou sempre interrompendo. Vivo falando, falando, falando. Eu não consigo me calar. Padre, o que eu faço? Eu queria ser tanto como fulano de tal. Tão discreto, tão calmo, tão humilde. Esse fato é real, hein? Saiu jovem. E entrou o fulano de tal. Da conversa anterior. Mencionado na conversa anterior. Chegou, padre. Eu sou muito sem graça. Eu sou muito tímido. Chego numa conversa, eu não consigo falar. Quando estou numa refeição com vários, eu nunca tenho um comentário. Como eu queria ser como fulano de tal. Sempre falando. Era o da conversa anterior. E nessa, foi uma grande lição para a vida. Como a gente nunca está contente com o que tem. Se nós fôssemos grandes faladores, nós queríamos ser mais silenciosos. Se nós fôssemos mais discretos, nós queríamos ser faladores. Se nós somos altos, nós queríamos ser normais, como todo mundo, baixos. Se nós fôssemos baixos, nós queríamos ser altos. Se nós fôssemos isso, nós queríamos ser aquilo. Nunca estamos contentes. E é o que está na parábola de nosso Senhor. A parábola do homem que sai de madrugada para contratar funcionários para vir. Uma hora, outra hora, outra hora. Um de madrugada, outro no meio do dia, outro já no fim. E para todos dá a mesma coisa. Qual que é o problema da parábola? Porque o primeiro se revolta. Ele trabalhou mais tempo. Como ele vai receber o mesmo que o último? É uma injustiça. E o patrão diz. Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Eu não lhe prometi tal coisa. Não lhe estou dando. Qual que é a injustiça? O problema central. E esse é um dos pontos mais importantes da vida espiritual. É a comparação. Sabiam que entre as principais causas de depressão está o comparar-se com outra pessoa e se julgar inferior? Aquilo que nós podemos chamar de inveja. Mas a inveja começa com uma comparação. A comparação é inevitável. O ser humano vendo um outro imediatamente vai ver como eu sou. Eu sou melhor? Eu sou pior? Eu sou igual? Vejo alguém fazendo algo. Eu faria melhor? Eu faria pior? Isso é inevitável. O problema é a atitude que eu tomo diante disso. Vejo uma pessoa, por exemplo, recebendo atenção. Estou na minha paróquia ou na minha comunidade, onde eu estiver e vejo um padre tratando esse melhor do que a mim. Pelo menos na minha concepção é o trabalhador que recebe mais. Por que ele trata o outro assim e a mim? Não me interessa. Comparação nunca leva para o bem. Essa comparação consentida. Portanto, tomemos cuidado com isso. Deus tem um designio especial para cada um. Ele ama a mim, cada um. Ele me ama do modo que eu sou. E ele não vai me cobrar pelo que eu não tenho. Ele vai me cobrar pelo que ele me deu. Eu devo amar isso. No céu, por toda a eternidade, nós vamos nos compor como pedras preciosas diante do trono de nosso Senhor Jesus Cristo. E é bonito que uma pedra seja verde, outra seja amarela, outra seja azul, outra dourada, outra vermelha. A variedade glorifica a Deus. Portanto, nunca entremos nessa loucura da comparação. Porque, inclusive, ela pode nos tirar a paz. Nos pode tirar até a estabilidade emocional. E caímos numa depressão porque nos julgamos inferiores. Não. Deus nos ama como nós somos. Deus é Pai. Nossa Senhora é Mãe. O Pai e a Mãe amam o Filho como Ele é. O verdadeiro Pai, a verdadeira Mãe. Um grande exemplo disso é o Papa São Pio X. Camponês. Uma família muito simples, mas que foi seguindo o caminho de Deus. Conta-se que no conclave que o elegeu o Papa, ele foi sem nenhuma esperança de ser eleito. Ele não tinha a pretensão. Olhava tal Cardeal. Olha só como eu queria ser como ele. Ele vai ser papável. E eu não. Não tinha nenhuma dessas coisas. Por isso que se vê as fotografias de São Pio X, uma grande paz de alma. Está bem. Deus escolheu a ele. Deus amava São Pio X como ele era. E que trabalho. Que obra ele fez para a Santa Igreja. Para mencionar só uma. A comunhão para as crianças. Foi São Pio X que abriu isso. Proteção da inocência. Que coisa extraordinária esse Papa fez. Por quê? Por que ele teve essa alma assim? Por que tanta maravilha saiu desse Papa? Porque não era comparativo. Tenhamos essa confiança. Aceitemos o que somos. Agradecemos pelo que Deus nos deu e pelo que Deus não nos deu. Ele nos ama sim. E aí encontraremos um caminho de grande paz. Peçamos a São Pio X que nos ajude a nunca cairmos no vício da comparação. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Deixe seu comentário, seu like e compartilhe essa liturgia.